Música 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 Rota boa, ó, quareza na zona azul. Quareza? É, talvez desfoque a rota buscada do Caimabro. Vai querer Marbro, né? Vai lá, arrasar. Música Música Beirado. Bomei. Bomei. Música Beleza. Olha o drop, hein? Tá indo lá. No pedrão. Já vai, deixa eu pegar a informação aqui primeiro. Vai no esquerdo, por favor, vai no esquerdo. Vai lá, vai lá, vem o morro lá pra ver se não tem. Não tem cara chegando agora. Mano, zero de informação aqui, ninguém. Quanto geros? Seis, seis. Ninguém passou aqui, hein? Também fiz retal da sua, tem até o padrão lá no 3. Ninguém passou. Tem um drop aqui embaixo, mano. Olha aí, velho. Vamos descer pra baixo. Descer, vamos descer Brasil. E eu? Tá lá atrás, hein? Pra achar uma grossa, eu fico. Marcação básica aqui, né? Todo mundo já sabe, né? O forte sobe em cima da casa amarela. Verifique aqui, vamos limpar todo mundo. Eu tô limpando aqui, tô olhando esquerda. Desce novo comigo. Marcado. Quebrado. Vida. Faz erro. De trás, de trás, de trás. Quebrado. Raja, raja, raja. Que saia, quebra o gelo. 79. Quebrado, quebrado, quebrado. Quebrado. Raja, raja. Agora é dois lá, agora é dois lá. Esperta nele, esperta, esperta. Na Rock, a vida foi grav 8 되고ich. �adas de Konami, NaTim definição. Calo, mano. Cala. Calo, cala. Cala aí, cala. Cala aí, cala aí, cala aí. Cala aí, cala aí, cala aí, cala aíwasser? Cala aí você, cala aí você. Cala aí? Cala aí. Cala aí. Cala aí alguém. Cala aí. Cala lá. Cala pra senta. Cala aí. Cala aí, cala aí, cala aí. Legal, estou. Palé, cala aí. e aí o cara dessa no morro e aí e aí eu vou pegar ele e você 2 de 70 eu tô lá atrás eu tô lá atrás tá com vocês ok marcado o 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